Maiores de 80 anos começaram hoje a tomar a dose de reforço para a Covid-19 juntamente com a vacina sazonal da gripe, numa primeira fase que deve estar concluída em 100 dias. Sena tive medo? Medo do quê? Por causa do vírus, que era uma vacina nova que não se conhecia. Estoureira tinha mais medo da agulha me picar nos dedos que a vacina. Nada. Não sei o que leve. Não dou para ela. Não sinto nada, absolutamente nada. O sistema foi concebido nesta fase para vacinar cerca de 3 milhões de pessoas e estão garantidas vacinas para todos. O desafio será vacinar toda a gente antes do próximo pico de gripe e de Covid. Eu acho que as pessoas perceberam que a vacina é o único modo que nós temos de conseguir conviver com este vírus e fazer a nossa vida normal. As pessoas que nós vamos vacinar durante os próximos 3 meses são pessoas que podem ter uma doença grave se forem infectadas. Podem ter que ser hospitalizadas e podem ter um desfecho fatal da sua infecção. E, portanto, é importante que continuem a perceber isso, como têm percebido em fases anteriores, que este processo é um processo que tem que ser continuado, que tem que continuar a zelar pela sua própria proteção e pela nossa proteção coletiva. Portugal foi dos primeiros países a receber as novas vacinas adaptadas à variante Omicron do coronavírus SARS-CoV-2 e revelou capacidade para iniciar a administração apenas dois dias após a chegada das doses ao território nacional. São elegíveis para serem vacinadas as pessoas com 60 ou mais anos de idade, os residentes e profissionais dos lares de idosos e da Rede Nacional de Cuidados Continuados, as pessoas a partir dos 12 anos com doenças de risco, as grávidas com 18 ou mais anos e doenças definidas pela DGS e os profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.